e aí meus chapas elite clássicos tudo beleza com vocês eu sou isso tô de volta na área com mega man legends o nosso último episódio é meus caras chegamos naquele momento bom é eu tenho alguns preparativos para fazer ainda vamos lá na junk chop vender algumas coisas e equipar outras coisas a propósito eu consegui um item aqui né um buster parte que eu não fez era homem unit ômega não era o nome aumenta bastante ali os atributos olha só meu ataque maximizou energia tá bem alto alcance também e rapid também eu não consigo pensar em uma configuração melhor do que essa a não ser que eu pudesse maximizar a energia e rapid e deixar o range no mínimo né porém isso não é possível já tentei diversas formas não dá o rapid no caso do rapid ele como é que eu posso dizer ele é capaz de ir até a metade é só né colocar rapid strike ali ó tá no máximo porém eu vou deixar o do jeito do jeito que tava antes era esse aqui esse aqui é o melhor é a melhor configuraçãozinho aqui que tem essa daqui beleza assim na minha opinião né e no modo normal eu vou conseguir mais uma buster parte lá na última dungeon que ela maximiza totalmente o poder de fogo do mega man e o que eu vou fazer eu vou vender e eu tô comprando não eu quero vender né óbvio é aquilo que eu não estou utilizando eu estou usando o bless unit r o buster unit ômega homem unit ômega alto battery eu posso vender sniper scope também rápido strike eu não vou usar essas coisas é para o último chefe mesmo o gatling gun power blaster l e r também machine gun triple ss do ser unit várias coisinhas que eu economizei desde o começo do jogo aí consegui uma boa grana aqui ó o que que eu vou fazer vou comprar a extra pack vou comprar mais cantil né que eu posso precisar 45 ou tá muito caro eu comprei 45 já não dá mais para comprar outros talvez eu comprei um show de repair um hyper cartridge ok me sobrou sete mil zenes o que eu não tenho nada para vender nem itens nem partes eu tenho itens mas eu acabei de comprar eu estou pronto para enfrentar o último bichão lá é o último chefe vocês nem sabe do que se trata né vai ser uma enorme surpresa ok deixa só dar mais uma última verificada é cheio de repair né com certo escudo quebrado mega man uppercut de recarrega munição especial caso precise está tudo equipado aqui 15 por vinte seria mais interessante e tá tudo certo então amigos bom vamos lá né é a rota mais curta para lá tá descendo por aqui A gente desce metade daquela espiral, né? 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 A segunda porta. O que é isso? Ele diz... Sleeper. A terceira porta. Vamos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É a primeira vez que eu estive aqui. Mas eu sinto que eu vi isso antes. O que está acontecendo? O que está dizendo que há medo aqui. Que não deve ser aberto. O que está acontecendo? É um homem? Uma pessoa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? antes do que eu planejava. Mas não importa. Obrigado por me despertar. Hum... O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você é um modelo purificador. Como eu lembro, você é a designada Mega Man Trigger. O que está acontecendo? Eu não conhecia você em sua atualização? Você... Você conhece eu? Você não lembra? Você não lembra? Ah, eu entendi. Você já perdeu perdão de memória, sim? Então por que está acontecendo você me despertando? Eu entendo... que você está em uma razão de vir aqui É para purgar os carbons que foram sobrepropagadas durante o tempo que eu estava inactive. Carbons? Purge? O que você está falando? According to Urban Military Security Ordinance A10, o número de carbons não é permitido aumentar em cima do pré-specificado limite. Se isso acontece, eles são para ser purgados imediatamente. Minha observação, se deixando unattended, os carbons vão reproduzir indefinidamente. O número de carbons vão crescer, poluindo o mundo do surface. They can be quite a nuisance. Carbons? Do you mean the people on the island? The carbons fit mass population model B. They are unstable, very difficult to control. Perhaps it would be better to simply reinitialize. Reinitialize? I haven't understood much of what you've been saying, but when you say reinitialize, do you mean no? Huh? This is quite regrettable. It would be much simpler if I had the assistance of a proficient unit, such as yourself. Once my task is complete, I shall inquire as to the presence of a backup of your memory on Aiden. Until then, please remain where you are. Yes, until then. What is... Did you hear that, Tiesel? Yep. Something tells me he's not kidding either. I really think he plans to kill everyone on the island. Tiesel, we've got to do something. We've got to stop him. Hmm. That's easier said than done. Besides, do you think we could beat him? Well, um... What about Mega Man? Hmm. I don't like it, but I can't think of anything better, so... Oh, here's a problem. Hey, Tron! How do you stop this thing? Oh, this? Like this! Mega Man! Are you all right? Uh... Thanks... for your help. Come on, hurry up! He's getting away! Right. It's not over between you and me. I won't forgive you if you die or anything stupid like that, so be careful in there, okay? Right. See you later. Don't worry, Tron. If anyone can do it, he can. I know. Okay. Auto Splat Twist. O que aconteceu? Mega Man despertou aqui um... Um ser chamado Mega Man Juno. Que é uma unidade de purificação, né? No caso, o Mega Man também... Esse... Que diz que esse Mega Man aqui também é. Unidade de purificação é o termo utilizado... Nesse jogo para se referir a Maverick Hunter, né? Ou Irregular Hunter, né? Que é do original. O cara despertou dizendo que o objetivo do sistema é eliminar todas as pessoas quando eles atingem um certo número nessa ilha. Porque eles podem se multiplicar demais e poluir muito, né? De acordo com eles. E ele pretende eliminar e resitar toda essa população aí, reinicializá-los. Chamando eles de Carbom, um negócio assim. E... Isso aconteceu várias vezes, se a gente parar para perceber. As sub-gates, as ruínas. Tudo resquício de civilização que foi apagada por ele. Que vez ou outra ele dorme, acorda. Quando está a população alta demais na ilha. E ele reseta a população da ilha. É. Exatamente. Bem bizarro. E agora ele pretende fazer o mesmo. Mesmo que não esteja na hora de fazer isso ainda. Você consegue sentir uma energia tremenda emanando do refrator. Olha o tamanho desse refrator. Isso seria ótimo. Se eu pudesse pegar... É. Acaba que a lenda do tesouro... Escondido na ilha é verdade. Era esse daqui. Junto com um desastre lendário. Que é o Mega Man Júnior. É. Eu consegui o Power Strain, né? Aquele item. Ele é... Maximiza todo o poder de fogo. Mas... Nessa altura do campeonato eu já não preciso. Eu gostaria até de saber o quanto ele vale, né? Se eu pudesse vender ele. Para eu conseguir comprar mais... Algumas coisinhas para o Mega Man. Como... Subtanque. Ou melhorar ainda mais essa arma aqui que o Mega Man está usando. Mas aí eu ia precisar... Farmar um pouquinho mais de dinheiro. Eu já não estou mais com vontade de fazer isso. Então... O jeito é seguir aqui o jogo e finalizar logo de uma vez. Estou confiante que eu consigo fazer isso. É um bom labirinto isso aqui, mano. É um bom trabalho. Tá ótimo. Tiro bem rápido Não tá no máximo Energia também não tá no máximo Mas tá muito boa É isso Olha só quem tá aqui De todas as pessoas, é claro Deita Bem, nós chegamos a um longo caminho, né? Tipo, chegamos bem longe, não é? Seria muito legal se pudéssemos Apenas continuar vivendo em paz Com o professor Yarrow Mas eu acho que temos que fazer O que devemos fazer, não é mesmo? Mega Man Juno está esperando por você lá dentro Esse macaquinho, ele sabe demais Ele sabe de tudo Me diga O que eu devo fazer agora? Mega Man Juno está esperando por você lá dentro Você consegue fazer isso, Mega Man Eu acredito em você Ah, vai ficar tudo bem? Bem, você pode não saber nada sobre Juno Mas julgando do seu tipo de modelo Eu diria que as suas capacidades de combate Excede as dele Juno não foi designado para combate Mas mesmo assim Como mestre dessa ilha Você não deve subestimá-lo Seus níveis relativos de força Dependem de quanto você Desenvolveu suas capacidades E armas Eu estou muito bem E o que eu sou? Qual o problema, Mega Man? Ah, você está se perguntando O que o Juno disse, né? Isso importa? Seja lá o que você é Você ainda é Mega Man, não é? Vamos lá Rui, todo mundo Está contando com você Você não pode desistir agora É, e eu vou dar o meu último save aqui Porque se der alguma caquinha Nesse chefe Que eu posso morrer para ele Eu posso dar um load aqui Eu tenho altos saves aqui Olha só Vamos lá Esses são saves de backup, né? Caso der algum problema na gravação É só dar um reload Ok, vamos lá Hmm It appears I miscalculated The odds of your ability To escape that trap You are However Too late Eden was activated As soon as I entered this room It cannot be deactivated As long as I The master key of this island Remain here in this control room All that remains now Is to wait for Eden To enter transmission range And send the command To execute the reinitialization Of this island Once that command is received The 10,000 workers aboard Eden Will execute it immediately My estimates indicate Their work will be completed In less than five minutes The 10,000 workers In less than six minutes A CIDADE NO BRASIL 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 é só que vai ajudar um pouquinho nossa como é que ele não pegou ele arranca muita vida tô morrendo já nossa isso aqui vou usar o item que conserta o escudo também show de repé ok e aí e aí quando ele solta essa bola de fogo o embolador larga totalmente ou não esse golpe não não fique parado corra e aí 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 There was an error assuming that a bureaucratic model such as myself would be able to best you in hand-to-hand combat. However, I was successful in keeping you occupied long enough for Eden to achieve optimal altitude before you could interfere. This is Mega Man Juno, Bureaucratic Model 3rd Class, authorization number 8-6-7-7, requesting a reinitialization of this island's systems and a memory backup of its bureaucratic systems. Stop! Stop it! If you wish to shoot me, please do not hesitate. My program has already been backed up in Eden's central core. I eagerly await my next activation. Eden Systems ready. Awaiting confirmation. Requested backup of Bureaucratic Model Mega Man Juno complete. Execution of Catalog's reinitialization program will commence in 100 seconds. What should I do? Interrupt command. Priority command rerouted to purifier First Class Mega Man Trigger. Under suspicion of malfunction, Bureaucratic Model 3rd Class Juno has been deactivated by Mega Man Trigger as per Ordinance 103. Mega Man Trigger hereby requests the indefinite postponement of the previous reinitialization order and the deletion of Bureaucratic Model Juno's backup data. Trigger hereby assumes all Bureaucratic Authority for the district and will petition Mother for guidance at a future date. Command reroute acknowledged. Priority given to purifier First Classes command. Eden resuming standby mode and returning to pre-designated coordinates. Deleting log of purifier First Classes correspondence as required by security ordinances. Requesting that notification to Mother be carried out by purifier First Class, present Bureaucratic Authority, Trigger. Data? There's nothing to worry about anymore, Mega Man. Everything should return to normal shortly. Do you know who I am? I'm your peripheral memory storage device. You originally created me so your memory couldn't be scanned by Mother 2. I can't tell you anything yet. But soon I'll be able to tell you everything. What you are, why you lost your memory, your original function, and mission. Mega Man! Mega Man! Blasted contraption! It's always breaking down at the worst time! Mega Man, are you alright? Yep, I'm just fine. Gramps and I were working on the radio forever, but couldn't get it to work. Mega Man, you won't believe what we saw! I'm glad these old eyes of mine lasted long enough to see it! Calm down, Gramps. He's been like this ever since... Huh? Mega Man? Are you alright? Oh, it's nothing. Really. I'm sorry that I scared you. You're always running off like that, making me worry myself sick over you. But somehow, I know you'll always make it back. I have faith in you. Thanks. See you soon. Data, let's go! Eee-ee! Ready? Mega Man? Ready. I'm ready. All right, we're ready to go any time you are. Thanks, Rolf. Tell me, do you really have fun? Do you have to go so soon? After all you've done for us, please stay a while longer. We haven't had the chance to thank you properly. Well, it's not that we don't want to stay. It's just that we've got some unfinished business that we've got to take care of. Right? Yep. That's right. Besides, now that we've got a refractor for the flutter, it's time for us to go. If you must go, won't you at least come to town and say goodbye to everyone? I suppose we should at least say goodbye, eh? Hey, Mega Man, why don't you go? Give him our best! It would mean so much to everyone. Go on, Mega Man. And say goodbye to the junkman's wife for me. Ok, I'm going. Yes, trust me. Thank you so much for your help. Take care of yourselves. Bye, take care. Goodbye. See you later, Amelia. Goodbye. After all that, we still didn't find out anything about your mom and dad. Or the mother load. Well, it can't be helped. It's not like we meant to come here in the first place, right? But everything worked out in the end, right? Yeah. Hey, Mega Man, did something happen while you were underground? Huh? Yeah, well, not really. Don't worry about it. Well, I don't know, but... Don't ever forget that I'll always believe in you, okay? Roll. Mega Man, roll! Look outside! The island! Mega Man! Okay. What is it? Whoa! Roll! Left! Left! Huh? Okay. Hey! Isn't that... Bye! Take care! They all came to see us all! Thank you! Hey, hey! Thank you so much! Bye! 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 Take care! I hope those of you at home are watching. Our brave heroes are taking off, heading for new adventures. As you can see, the people of Catalogs have come out to send them off and wish them well. Hey, everybody! Bye! Bye! They were all really nice people. Maybe we'll come back here and see them again. Yeah. Okay. Setting new course! Okay, setting new course. Here we go! Yeah. Take care! Okay. É, meus caros amigos, esse foi o Mega Man Legends, um dos meus jogos favoritos, né? Eu gosto bastante desse... Em cerca de uma hora, o que estará acreditando em nosso destino, em Isleta Catalog? Deseja o seu equipamento e assegure que tudo está funcionando. Eu sinto que esse trágico vai ser horas ou o meu nome não é bom! Vamos... Fazer isso! Ah! Ram, você pode abrir o número 11 de válvula de novo? Acabou! O que você está olhando? Ah! É um cachorro! Ah! 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 Não tem nada! Ah! 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 Vamos, se vocês quiserem. Tenho outras ideias para outros jogos também aqui na Elite Clássicas. E acho que foi muito divertido. Esse retorno que a gente teve na Elite Clássicas foi muito bom. Foi bom para todo mundo, para mim, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que cria. Foi bem divertido conhecer todos vocês. E eu agradeço muito todo o seu apoio, toda a... Atenção que vocês deram, as suas vezes, os seus likes, todas as suas mensagens de apoio e carinho. Pô, foi tudo muito bom pra mim. Vamos ficar aqui até vermos a cena pós-créditos. E aí, a gente pode ver o que pode fazer num próximo vídeo, beleza? É isso aí! A gente se vê na próxima sexta, com o próximo vídeo. Qual vídeo será? Bom, vamos ver no que vai dar. Não se esqueça de deixar seu feedback também, né? O que você gostou na série, o que vocês acham que eu preciso melhorar. Vocês querem o Mega Man Legends 2? Se vocês quiserem, eu trago aqui, cara, sem problema algum. É, estamos aí. O meu canal tá aí na descrição. Eu faço vídeos e lives pro meu canal. É um canal muito divertido. E eu recomendo ele bastante. Não só porque eu sou dono, mas porque é muito legal lá. A gente tem uma galera, uma comunidade muito boa. E vocês todos são bem-vindos a chegarem lá. Beleza? Então, o Exu ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até a próxima. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. 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 Eles eram todos muito bons pessoas. Talvez você vai voltar aqui e vê-los novamente. Ok, sete um novo curso! Vamos lá! Bom, aqui eles estão. Não há nada em todo mundo. Ei, Tron, não pode isso ir mais rápido? Não, não pode. Eu tive que pegar todas as partes de tudo que ele fez para construir isso. Sim, certo, certo! Nós só precisamos arrumar até chegar na próxima ilha. Se vendermos o que encontramos, vamos voltar o que perdemos e depois algumas. Nós vivermos como reis! Mano, eles roubaram o tesouro. Quem diria que havia um refractor tão grande lá embaixo? E tudo que nós tivemos que fazer era só andar e pegar. Eu disse que tínhamos o último lapo! Eu acho que tínhamos que tínhamos para a próxima ilha... ...não descanso. Bem, pelo menos ele está em um bom mood. ... 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